Segundo os meteorologistas, a previsão para Varginha neste final de semana é de 2 graus. Ainda segundo os meteorologistas, a geada deste final de semana vai ser muito mais severa do que as registradas nos anos de 1979 e 1994. O pico da queda nas temperaturas deve ocorrer nesta sexta-feira, segundo os meteorologistas. A gente está falando porque eles estão prevendo uma geada severa para sexta-feira, dia 29 para 30. Muito mais severa do que essa última que teve aí. Mas isto é eles que estão falando. Não há técnicas que salvem a lavoura do produtor numa situação dessa. Existem uns modelos aí para fazer fumaça, entendeu? Em certas bacias funciona, mas na maioria não funciona. Existe também uma tecnologia que é colocar um cano de descarga em tratores para soltar fumaça no meio da lavoura. Em lavouras pequenas pode ser que funcione, mas na maioria não funciona. Então o que a gente tem que falar para o produtor daqui para frente? Primeiro, rezar para cercar esse frio. Depois que passar essa onda, o produtor tem que esperar a planta vegetar. Ou seja, somente lá em agosto, final de agosto, que vai brotar, a planta vai dar sinal de vida.